Esse sonho dá força para a pessoa continuar lutando, lutando para o que a pessoa tanto deseja em sua vida. Mas esse mesmo sonho diz para a pessoa montar um bom plano, para alcançar o que tanto deseja. Quando a pessoa está catando alguma coisa no ferro velho, isso pode significar algumas surpresas desagradáveis. Quando você sonha que está interagindo com algumas peças do ferro velho, esse sonho significa que alguma pessoa do cotidiano irá ajudar a pessoa a conquistar o que ela tanto deseja. Sonha que ver um idoso em um ferro velho. Esse sonho significa crescimento e amadurecimento pessoal. Esse sonho tem um laço muito emocional para o sonhador. Sonha que a pessoa tenha um ferro velho. Esse sonho pode significar que a pessoa, ela realmente irá alcançar o que tanto deseja, mediante bastante trabalho duro. Ver uma carcaça de carro no sonho, isso é o prenúncio de grande prosperidade na vida da pessoa. Porém, se essa carcaça estava bastante abandonada, era um ferro velho bastante deteriorado. Isso não significa bons presságios, isso pode significar que a pessoa deve prestar atenção em sua alimentação, prestar atenção em sua saúde. Se você vê muito ferrugem nesse ferro velho, significa que algo está prestes a chegar ao fim, provavelmente uma situação difícil na vida do sonhador. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, e se inscreva,